Bem-vindo pessoal a mais um Hoje à Noite, hoje estou aqui com a Loba. Muito obrigado por aceitar meu convite. Primeiramente, seu nome? Meu nome mesmo é Lariane. Por que Loba? Então, eu peguei esse vulgo porque o lobo para mim tem uma simbologia muito forte, é o meu animal de poder, não sei se você conhece muito sobre esse assunto, mas o lobo é o meu animal de poder. Eu resolvi pegar porque eu passei uma fase muito complicada da minha vida, em que o lobo, como guia, ele me ajudou bastante, sabe, no quesito de tudo, de personalidade, de superação, a forma de eu enxergar as coisas mudou bastante depois em que eu entendi que é o meu animal de poder. Mas você pegou esse sobrenome, esse vulgo que chama, né? Após o seu contato com a música ou você já tinha isso? Não, foi depois. Depois da música? Pois é, eu acabei, na verdade isso é um pouco recente, assim, tem uns 4 anos para cá só que eu adotei esse vulgo. Antes eu não usava Loba, tipo, eu usava Lariane Costa, tipo, porque eu cantava outro estilo também, então era, as coisas foram mudando, então foi realmente para isso, repaginar mesmo, tá ligado? Tipo, a partir dali é Loba, história diferente, forma, visão diferente. E seu contato com a música, é, já, aliás, pessoal, para quem não conhece a Loba, ainda vai conhecer, vou deixar o link aqui, todas as inscrições, ela, ela apareceu mais para o público na Virada Cultural, Porque até então conhecia, é, a gente conhecia mais quem era amigo, próximo de você e tal, mas a Loba ficou mais conhecida quando ela, é, apresentou na Virada Cultural, na última Virada Cultural em BH. Então, assim, muita gente comentou comigo, tal, ah, grava com ela, tal, e existe uma Loba antes da Virada Cultural e pós da Virada Cultural? Cara, com certeza, com certeza, porque as expectativas aumentam mais, né, tipo assim, o contato mesmo com o trap, assim, o contato com o hip hop, o contato com o público foi muito maior para mim, tá ligado? Então, tipo assim, com certeza, minha visão mudou totalmente depois da Virada Cultural, totalmente não, mas, digo que mudou bastante, porque eu consegui sentir uma energia bem maior, sabe, um retorno bem maior depois da Virada, em relação a tudo, é energia, porque eu sou muito voltada para a energia, saca? Mas você fala também na questão psicológica, por você ter contato com a massa, né, com a galerão, né, que curte som, e também pelo fato da oportunidade de um evento grande, né, no caso também. Sim, eu creio que mudou também por conta disso, por causa da massa, porque, como você disse, o geral não sabia quem que era a Loba, tipo, eu ainda tava nos bastidores, assim, tá ligado? Então, tipo, querendo ou não, eu cantar num ponto onde é, assim, um dos, né, o cara, tipo, viado de Santa Tereza. É, porque pra quem conhece BH, debaixo do viado de Santa Tereza, o ponte, né, cara? É, 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 é ali, então, tipo, cantar ali meio que abriu as portas, tá ligado? Tipo, as pessoas viram, muita gente já me conhecia ali, mas, tipo, nu, a menina do cabelo rosa, não sei o quê e tal, o que que é esse pai? Então, tipo assim, querendo ou não, a massa me viu, me conhecia. Você acha que também que esse empurrão da massa também, a galera curtir seu som, você acha também mais pela questão de você ser percursora na questão de uma das mulheres que atualmente canta trap? Você acha também que é isso também? Eu acredito que sim, porque a cena, querendo ou não, ainda tá, hoje tá bem melhor. Ainda é dominada por homens, no caso, né? É, ainda é dominada, tipo, 70%, tem muitas mulheres boas, Capitu, Laura Sete, a Mac Julia, então, tipo assim, temos muitas mulheres no rap que são, assim, magníficas, fantásticas, mas, querendo ou não, ainda é um assunto que, tipo, é um pouco atrasado, tá ligado? Tipo, é uma coisa que, se você ver uma mulher no trap, no rap, ainda é uma coisa que o pessoal fica nu, sabe? Como se não fosse uma coisa natural, como ver qualquer outro cara. Então, mas essa ideia sua, que mulher ainda é o diferente dentro do meio, alguma vez chegou a te pesar? Não, peraí, ao invés de cantar rap, trap, trap, eu vou cantar funk, vou cantar forró, sei lá. Isso pesou? Não, pesou, assim, em algum momento em coisa negativa? Porque às vezes a gente acorda, pô, velho, isso tá foda, né? Mas eu falo assim, a gente chegou a pesar alguma coisa? Assim, pesar, pesar, acho que pesou mesmo, algumas vezes em que eu sofri machismo, tá ligado? Dentro desse meio mesmo, já fui fazer shows, assim, tipo, pocket. Pra galera do meio mesmo, né? É, e já sofri machismo, tá ligado? Num show mesmo que eu fui fazer, tipo, em questão de descaso, descaso que eles fizeram, não vou citar, né? Mas você fala os frequentadores ou organizadores? Os organizadores, é mesmo? É, e tipo, assim, você via gritantemente a discrepância de tratamento pra eu, tipo, assim, comigo e com os outros caras que iam cantar e, assim, não tinha um porquê eu ser tratada diferente, mas isso me pesou, sabe? Falar assim, porra, velho, tipo... Isso é recente? Ah, é, é recente. Mas foi, mas isso chegou a ser pra você, é, um tapa ou um combustível? Pô, toma esses combustíveis aí, vai, você queima mais? Então, eu acredito que foi mais um combustível. Na hora foi um tapa, né, claro. Na hora eu fiquei muito bolada, falei, não, como assim, tipo, eu era, acho que eu era a única mina que ia cantar e, aí, tipo, assim, eu... Na noite você era a única? Na noite eu era a única mina. Do estilo, você fala? Do estilo? Sim. Ah, sim. Não, 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 não. Do evento mesmo. É mesmo? É a única mina que ia cantar e, aí, tipo, assim, eu vi que foi um descaso total, tá ligado? Mas na hora doeu porque eu achei que fosse ser diferente... Pode passar, colega? Tranquilo, pode passar, tranquilo? Tranquilo, sou? Não, beleza. Não, tranquilo, tá tranquilo. Na hora, assim, é... Doeu porque eu achei que fosse ser diferente, não sei lá, a gente ainda fica com uma pontinha de esperança de que, né, já que a gente tá plantando tantas sementes, insistindo tanto nisso, e querendo ou não, as mulheres tão ganhando muito mais nós, tá assim, uma coisa muito mais, assim, é, como eu vou dizer... Muito mais forte, tá ligado? Tipo, a voz da mulher, no rap, no trap, no modo geral, digamos, no hip-hop em si, na dança também, em tudo. Então, pra mim foi um tapa, eu fiquei triste, chateada, mas depois eu falei, não, não vou desistir, é pra isso mesmo que eu tô, que eu tenho que continuar, porque outras meninas também querem ter um espaço. Então, e você, enfrentando, vira um incentivo pra elas também, né? Sim, exatamente. Pra as novas que vêm, né? Sim, exatamente. Tanto que eu já vi, por exemplo, uma vez eu cantei na Clássica, isso aconteceu nas situações também, né, e aí, tipo, assim que eu desci do palco, uma menina chegou perto de mim chorando, fraca, tipo, querendo, é, conselhos e tal, isso aqui, eu achei isso lindo, porque eu tô aqui pra isso, tá ligado? Tipo, às vezes, independente do que eu estiver cantando ali, independente da mensagem que eu tô passando, eu tô em cima de um palco, eu tô, é, dentro de um cenário do hip-hop, onde mulher nem, às vezes, nem é vista, tá ligado? Nem era vista, nem tinha voz, tá ligado? Então, mulher só aparecia pra mostrar a bunda. Então, mas esses sentimentos que você tá falando aí, expressando e tal, essa indignação, incentiva na hora de você escrever também? Com certeza, com certeza. Tanto que eu tenho a música Nóis por Nóis, que eu ainda não lancei, e que fala exatamente sobre isso, tipo, é Nóis por Nóis, Nóis pela causa, porque Nóis por Nóis no sentido de ser agente por agente mesmo, tá ligado? Porque já que não, exemplo, na verdade, essa letra, eu quis expressar o seguinte, que se, assim, quem tá por fora da luta das mulheres não lutam, nós vamos lutar mesmo, independente de quem estiver com agente ou não, tá ligado? E é isso, então, tipo, me inspira muito essas questões. Além disso, além desse preconceito do meio, como você vê, porque o trap, ele, pra quem tá no meio, faz parte do DNA, mas quem tá fora, pra quem não tá inserido no meio, eu falo assim, comercialmente, no meio artístico, o trap ainda é um pouquinho confuso pra quem tá por fora. O trap ainda é visto como, ah, o rap moderno, pra quem tá por fora, entendeu? Pra quem cursa outros estilos, entendeu? E, às vezes, a gente tá até conversando com o seu DJ, né? E a respeito disso, porque as pessoas, quem tá dentro, acha tudo natural que, às vezes, esquece lá de fora, lá, tá, entendeu? Entendeu? Às vezes, a pessoa só quer fazer som só por, só mandar o som pro meio. É o caso, por exemplo, eu percebo que muitas pessoas que estão envolvidas com rap, com trap, não tô falando só isso, falando quem é só metal também, os caras só querem dar entrevista pra quem cursa o metal, pra quem, só pro público do metal, É uma coisa muito fechada, direcionada. Pra quem é trap, só quem é, entendeu? Não tem um canal, é, rapbox, entendeu? Então, assim, o cara que puxa o rap, ela não é rapbox. Mas aí, beleza, aí o público de fecha, entendeu? Porque essa é uma decisão só pra quem que é do rap. Mas eu acho interessante quando a pessoa expande, que nem eu te convidei, eu fiquei feliz por você aceitar, porque, além do público que curte o som, outras pessoas que nunca ouviu, outras até confuso, o que você não quer isso, vai te conhecer, entendeu? É isso que eu acho legal. Então, quando você se depara com essa cena, as pessoas confundirem, até o que, peraí, ô Loba, o que você tá cantando? O que é isso? É rap? É funk? O que é isso aí? Que som moderno, o que é isso? Qual que é a sua reação? O de fora? O de fora. Então, eu sempre dou a resposta que eu sou do hip hop. É mesmo? Porque o hip hop é muito expansivo, tá ligado? Tipo, o pessoal, você fala uma coisa certa, o pessoal confunde porque, às vezes, não procura saber mesmo, certo? Mas o hip hop não é só o rap. O hip hop é um movimento, é uma cultura, chega a ser, assim, algo, quase uma religião, tá ligado? Então, tipo, eu sou do hip hop. E, independente se eu tô cantando trap, se eu tô cantando rap, se eu tô cantando acústico, se eu tô cantando, tá ligado? Eu acredito que o hip hop é um movimento. Então, eu tô dentro desse movimento, tô inserida nisso. Então, independente de qualquer coisa. Eu me desculpe, interromperi, porque eu falei também a questão seguinte, atualmente existe, eles colocaram o rap acústico, coisa tipo assim, opa, o que é isso aí? Entendeu? Aí, isso confundiu algumas pessoas, quem não tá no meio, entendeu? Cara, é, porque, tipo, querendo ou não, dentro da cultura hip hop tem pessoas que são, como que eu vou dizer, elas são muito... Conservadoras. Conservadoras. Então, tipo, assim, exemplo, ah, não, rap acústico não é rap, tipo, tem gente que fala assim, ah, não, isso aqui não é rap, não sei o quê. Tudo bem, eu concordo, a opinião de cada um, o gosto de cada um, mas, pra, rap é ritmo e poesia, então, se é poesia, se tem ritmo, tá ligado? Geralmente quem faz também é o pessoal das antigas, né? Sim. O cara que começou lá, anos 90, com Racionais MC, sabendo em fé, então... Geralmente são esses conservadores, né? É, que não curtem mesmo, mas eu entendo, tá ligado? Eu, eu sou uma pessoa muito eclética, eu não escuto só rap, tá ligado? Meio que a pessoa tem um direito também, então, aquele nome... Sim, tanto que hoje em dia na cena mesmo tem alguns, alguns nomes, né, que já tem misturado isso, aí pega um pouco de jazz, pega um soul, já pega, tá ligado? Já vai pegando e vai misturando tudo, eu acho válido, porque... Não fica aquela coisa amassante, e a arte, né, velho? A arte é renovável, então, tipo... Você pega uma coisa ali que é, sei lá, pegar um sino de igreja e colocar e fazer um ré, velho? É arte, tá ligado? Então, eu penso assim, eu acredito que seja assim, não julgo, igual eu falei, eu julgo quem é mais conservador, tal, eu respeito, mas eu acredito que a arte é renovável, então, toda forma de arte é válida, dependendo do contexto, claro, né, não podemos aceitar artes que, por exemplo, eu não posso aceitar uma arte machista, porque vai totalmente ao contrário do que eu prego, entendeu? A arte racista, entendo? Então, aí tem os seus pontos homofóbicos, então, tipo, pra mim já vai contra totalmente o que eu prego, o que eu penso, então aí eu já não aceito. Respeito pra lá, tipo, bem longe. E você já se deparou com aquela situação onde o artista, ele é influenciado pelo mercado e pelos fãs? Você já se deparou com isso? Eu falo, seja na escolha de um beat, ou seja na... escrever uma letra, pô, velho, meu público vai gostar disso? O mercado vai curtir isso? Velho, eu estou passando por isso exatamente nesse momento que eu estou produzindo o meu EP e eu estou exatamente nessa fase, dessa coisa de criação, esse processo criativo, porque tem que linkar, tá ligado? E querendo ou não, o mercado, ele pede isso, tá ligado? Tipo, como é que eu vou dizer? Tipo assim, é... eu tenho um estilo, eu tenho uma metodologia, não uma metodologia, eu tenho um estilo, eu tenho um pensamento, eu tenho uma linha onde que eu quero seguir meus trabalhos. Só que o mercado, querendo ou não, ele tem também uma linha, ele tem uma... uma cúpula ali, né? Tipo, é isso que dá certo, é isso que vende, é isso que eu quero curtir, é isso que eu quero consumir. Exatamente, então tipo assim, o mercado, ele molda tudo isso e fala assim, ó, pra você dar certo, você tem que entrar nessa bolha. Tipo, entra nessa bolha, não falo que é ruim, não, claro que não, mas eu tenho que entrar numa bolha. Mesmo porque você precisa, se você ama a arte, que é vida a arte, alguma hora você vai ter que ceder ao consumismo, né? Exatamente, e tipo, querendo ou não, como eu tô começando agora, eu preciso chegar nas pessoas de alguma forma. E como que eu vou chegar? Pelo mercado. Então eu tenho que entrar nessa bolha. Assim, não é uma coisa ruim, então eu tô falando, eu não vou perder a minha essência, tipo, qual louva, o que que eu quero passar, suas ideias e tal. Minhas letras vão continuar a mesma coisa, mas eu vou ter que meio que me moldar, eu tô aprendendo isso agora, na verdade, sabe? E não, me moldar fica tão pesado falar, né? Parece que eu vou, tipo, me vender, mas não é isso. É tipo, você tem que entrar no mercado, tá ligado? E infelizmente é assim. Porque eu falo também que eu sou artista, eu trabalho com outras coisas também, e não tem jeito. Chega uma hora que a sua ideia, você tem que ser maleável em certas coisas, flexível, porque senão você vai morrer com a sua arte no braço, vai abraçar a sua arte e morrer com ela deitada, não dá. Eu acho que é a minha verdade e as pessoas vão ter que ouvir ela sim, e é assim que vai acontecer. Beleza, é a minha verdade? É. Mas, infelizmente, não é assim que funciona, tá ligado? O mundo não é assim que funciona, não é, tipo, ah, é assim que vão funcionar. Como é que sua família viu essa ideia? Ah, minha filha tá curtindo um som diferente aí, minha filha agora quer ser artista. Minha filha, você não vai trabalhar em outra coisa? Nossa, família sim, né? Família, é, é. Praticamente só muda de nome, né? É complicado, tipo, meus pais, eles sempre tiveram, sempre tentaram me fazer enxergar um outro lado, tá ligado? Tipo assim, mas é por medo mesmo, e eu super entendo, tipo, é aquele medo, ah, minha filha é artista, tipo, o artista não ganha dinheiro, o artista não faz nada, e tal, e tal, e tal, e tal. Então eles têm um pouco esse medo, esse receio, tá ligado? Mas, eu acredito que, tipo, agora eles estão começando a ver os resultados. Não só resultados financeiros, que eu digo, que é complicado, mas, tipo, resultados, reconhecimento. Porque o reconhecimento também, ele influencia, né? Totalmente. Porque quando sua família vê assim, peraí, minha filha... Porque a gente quer ser conhecido, né? A gente quer o reconhecimento. Com certeza. Não, não, não é o principal objetivo. Porque às vezes a pessoa confunde reconhecimento com fama, né? Não. Porque a fama é que você conhece, tal. A fama passa. É, porque você quer que as pessoas gostem do seu trabalho e financiem o seu trabalho também. E entendam também o que eu tenho para passar. Não é só, tipo, ah, eu não quero que a lomba estore só para ganhar dinheiro. Ou a lomba estore só para, sei lá, ficar famosa, sei lá. Eu quero que as pessoas entendam o que eu tenho para passar. Mesmo que eu cante um love song, tipo, mesmo que eu esteja falando de amor, eu esteja falando de revolução, de feminismo. Você falou de love song e tal. O que você curte de som? O que eu curto? É. Eu sou apaixonada com love song, tipo, RME, tá ligado? Eu sou apaixonadíssima mesmo. Tanto que eu queria seguir essa vertente. Eu falo queria justamente pelo motivo que a gente acabou de falar, de mercado. Vou lançar alguns RMEs, assim, que eu estou fazendo EPA agora, então eu vou meio que mesclar. Eu vou lançar uns traps, uns RMEs e tal. Mas, se eu fosse escolher, tipo, ah, Loba, o que você quer cantar? RMEs. É mesmo? É. E assim, quando você está estressada, você põe um foninho em casa e tal, o que você curte? Você fala, o artista? Você. Não, não. Você está em casa lá, peraí, acordei hoje cedo, hoje de manhã, coloquei um foninho, peguei o celular. O que você põe lá? O que você vai ouvir? Cara, eu escuto muita coisa. Hoje? O que você curte hoje? Não, hoje, olha, Cardi B, eu escuto muito Cardi B. É mesmo? Muito. Cardi B, a Nicki Minaj também, eu escuto muito. Eu, eu, eu gosto muito também, tipo assim... Nacional? O que você curte nacional? Nacional? É. Eu gosto muito de Baco, eu gosto de Jonga, né? Não precisa falar de Jonga, eu escuto bastante. Vitão, eu acho muito gostoso, sabe, os sons dele. Vitão, eu sou muito eclética, tá ligado? Eu escuto de tudo. Você comentou do Jonga aí, falando de Jonga, só como referência. Nacional, que atualmente tem uma galera de BH que está estourado, né? Eu falo assim, essa onda também, mineira também, de muitos artistas, principalmente do rap, do trap, subindo, isso também te ajudou? Não, o pé aí, isso me incentivou, né? Porque a gente, nós mineiros, a gente meio que fica aquela coisa assim, desanimada, porque tem poucos eventos, incentivos e tal. Então, essa onda também é outra coisa, o rap tá numa fase muito boa, né? Sim. O rap tá cada dia, né? Tá crescendo pra caramba, né? Isso também te ajudou, isso também te incentivou você também? Sim. Meio que dá um gás, né? Você vê que pessoas como o Jonga, tipo, ele é um cara fantástico, né? Tipo, magnífico. E tá, pra mim, é o... O cara do momento. É, do momento. Top 1 de todos. Então, tipo assim, meio que dá um gás de falar, pô... Você tem essa pretensão também de... A gente também tem que trocar ideia com outras meninas também, ô gente, vamos mandar um som aí e tal. Claro. Não enxergar o outro artista só com o concorrente, né? Que infelizmente no meio tem muito isso, né? Nossa. Você dá uma raiva isso, né? Infelizmente. É. Eu fico muito triste, muito chateada com isso, porque... Uhum. Às vezes você quer ali chamar alguém ali no meio da cena, você tá começando agora... Parcerias, no caso, né? Você quer chamar, você quer fazer ali, conversar e tal. Tipo, vamos fazer um som, a gente se ajuda, tá ligado? E muita gente vê isso como uma concorrência, querendo ou não. É porque o espaço, tem espaço. Só que o pessoal não vê que tem espaço pra todo mundo, tá ligado? Então, tipo assim, eu já alcancei um nível e eu vou ficar aqui e ninguém vai me divulgar. Vou ficar aqui, então eu não vou dar espaço pra ninguém. E a questão... É a questão do ego também, por exemplo. Às vezes a pessoa, ela acha... Só porque ela é famosa, se você convidar ela, você tá querendo pegar um pedaço... Você quer pegar um pouquinho da fama dele. Não existe isso, né gente? Não. E a gente acha um só, né? Às vezes até pode rolar isso também. Mas a pessoa tem que entender como que isso vai ser feito. Por exemplo, ninguém faz um feat à toa, tá ligado? Às vezes pode fazer por amizade, sim, claro. Mas um feat, por exemplo, de um cara que tá lá no comecinho com um cara que já tá hypado, ajuda muito o cara que tá no começo. É. Porque o cara hypado tem público. Então, ele... As pessoas do público dele vão ouvir ele e pode ter possibilidade de gostar. Então, tipo assim, já vai querendo não pegar aquele gancho, tá ligado? Então, isso não tem problema nenhum. Não significa que o cara que tá lá em cima, trazer um cara de baixo, vai fazer ele descer, tá ligado? Ele vai continuar lá. Ele já conquistou o espaço dele. Só que as pessoas não têm essa visão. Tipo assim, ah, não vou trazer porque ele é muito bom. Ela é muito boa. Então, não vou trazer porque ele não vai tampar a minha... Isso chega a ser bem chato. A gente tá comentando a questão de parcerias. Dia 31 agora, a Luba vai lançar um som com o DL em cheque, né? Por que você vai lançar um som com o DL em cheque? Música Vamos passar tranquilo. Primeiro. Primeiro motivo. Eu curto muito, 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 muito a energia do DL. É, tem uma população diferente, né? É, como eu falei, tipo, eu sou muito movida à energia, sabe? Então, tipo, ele me cativou no primeiro show que eu fui dele. Eu fiquei assim, de boca aberta. Sabe quando você não... Eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso de um feat com esse cara. Eu preciso, preciso, preciso. Ah, então já era uma coisa mais planejada, então? Sim, não é. A gente já tava comentando sobre esse feat há muito tempo, desde quando a gente se conheceu. Tipo, a gente nos conhece há muitos anos, mas quer ver, ó. Conheci ele ano passado. Primeiro dia que a gente se conheceu, eu ainda cantava com a Heise. Que era a menina que cantava comigo no Aura. Ah, é? É. Ah, você tinha um grupo antes? Eu comecei com o Aura, na verdade. Ah, desculpa, eu pulei isso aí. É. Mas depois vamos falar isso aí. Termina esse raciocínio, vai. Tranquilo. Então, tipo assim, quando eu conheci a rádio, quando eu conheci o DL, eu já estava com a rádio, assim, com o Aura, e aí a gente já estava planejando esse feat. Com nós duas e ele. Uhum. Aí acabou que as coisas, né, aconteceram de outra forma. Ela acabou que se desligou, enfim, a gente se separou e tal. É, cada um foi pro seu corre. E eu, como eu continuei, a gente quis dar continuidade, tá ligado? A gente quis dar continuidade no sonho que a gente tinha de fazer um feat. Ah, vamos fazer amigo. E a gente é amigo também, então acaba que a gente sempre conversando ali sobre isso. Falei, vamos. E eu já tinha esse sonho em mente, de Halloween e tal. E eu falei, não, vai ser muito foda, porque eu preciso de alguém que tem essa energia, que tem uma energia ali, que vai linkar comigo. DL, e foi. E quem está nos assistindo agora, por que ouvir o som? No dia 31, tem a hora marcada? Tem, vai sair 18 e 18. 18 e 18? Por que 18 e 18? Porque... ah, velho, porque são assim, questão de sincronicidade, tá ligado? E a letra também é... foi em conjunto vocês duas? Nós dois. A letra de quem? A letra é minha. A letra é sua? Ah, sim. Aham. Tipo, não toda, né? Tem a minha parte e tem a parte dele. Ah, sim. Aí, mas é autoral mesmo, ele escreveu a dele. É, e parece um clipe muito bacana, vou colocar pra vocês aí, pra vocês verem aí e tal. Vai ficar muito massa, assistam, porque eu tenho certeza que vai malar. Aham. Aqui, você comentou, você comentou com essa parceria sua, que quer dizer, no começo você já não foi direto pra carreira solo. Não. Então, houve uma parceria, um grupo, né, no caso? É, grupo Aura. Uhum. É, grupo Aura. Era eu... Então esse foi o primeiro contato seu com a música? Sim. Não. Na verdade, não. Eu, 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 eu cantava gospel, né, tipo quando eu era criança. Então, eu desde criança tenho contato comigo, com a arte. Eu cantava, tocava na igreja, enfim. E, então eu já tinha esse contato. Fiz teatro, um bom tempo. Então, a arte sempre teve presente na minha vida. Só que agora, é, ano passado, que eu resolvi, é, na verdade foi um destino mesmo. E, tipo, eu encontrei com a Raizer, depois do acaso e tal, e aí, vamos gravar um vídeo? Vamos e tal. Que ela canta também. Uhum. Aí a gente gravou, eu tocando violão, e ela cantando, e eu também cantando com ela e tudo mais, e soltou no Facebook. Aí, um produtor lá, um cara viu e quis investir na gente. Ah, vamos, vamos fazer, vocês têm talento, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Daqui a pouco a gente gravou com o Zaras, o... o Maori dos Zaras Trita. Aí a gente foi lá pro estúdio dele, ele curtiu demais, gravou. Aí lá no estúdio, o Ícaro, Ícaro Bravo, que fez o nosso videoclip, ouviu o som e gostou, e falou, não, vou, eu vou dar o clipe pra vocês. Ó, ó. Pegou e produziu o clipe, clipe lindo, chama Mil Doses, a vela. E aí, enfim, aí meu contato mesmo, tipo, de fato, apareci. Foi aí, aí eu já era lobo. Uhum. Pessoal, só um minutinho, vou dar um breve intervalo, quem vê o trem aí vai estourar o áudio todo. E daqui a pouquinho. Tchau. 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 Tchau.